Música Esse lugar encoraja o espírito batalhador de cada um. Eu também preciso dar o meu melhor. A gente apareceu aí num tapão. Apareceu aqui. Pra cobrar o tempo, ele tinha aparecido aqui, mas foi de novo. A gente ganha também, sai de muito fácil, né mano, nosso time. Tem. O único problema do jogo é a bolha da Zoe, mas... O único problema do jogo é a bolha da Zoe. Para de jogar esses NFTs com a Nito, joga low cara, concentra-se. Cuidado, hein. Dá pra segurar o Aveline. Qual que eu coloquei? 18. O cara tá lindo. Tá muito low top, mano. Acho que ele vai ter que pepar. Tá, bote não deu lixo, tá? Ok, ela só deu lixo. Ah, só galinha. Onde você esteja, eu sei que você vai estar bem. Eu tenho três. Eu não pei nada, hein. Eu pei o grab, tá? Tô bem low aqui. Ó, nesse canal aqui. Botei. Boa. Liria top. Tá. Pode guardar o oitão do boost pra mim, né? Ok. Vou gravar aqui. Vou dar BTP top aqui. Cuidado aí, porque eu acho que ela deve ficar aí bastante tempo ali. Tô safe. A Liria tá voltando. Não, eu vou sair dessa vez. Ó, tá aqui. Tamo dando Bbot, tá? Você quer cabra top ou IO? Hmm... Pode ser, cara. A gente tá pra matar ele. Liria top. Na real... Deve ter ward ali, viu? Corra um bot, corre um bot, corre um bot. Quero entrar aqui. Ah, é. Não vi o vídeo, não. Tô abrindo top side aqui, tá? As oit tá subindo top side no hill aqui, velho. Eu vou cortá-la. Ah, o Braum, esse aqui tá o Liria aqui, velho. Ela tá de barreira e curar com a Liria aqui, tá? Tá bom, flash? Sei, sei. Flash dela tá ótimo. Aham. A Liria top tá pro side aqui, ô IO. Uhum. Vou dar essa aí. Ah, ela tá sem flash aí, ó. Beleza. Eu vou botar aqui com o Miller. Ai. Morreu. Nossa, que bad. Achei que meu W é que ele é suficiente. A gente mata aqui a Liria, viu? E ela tá assiste, tá? A Liria. Vai ter uma... Mata, mata, mata. As oito tá sem mana nenhuma. Ela não faz nada. A gente mata todos aqui. A gente mata todos. Boa, Minerv. A gente tá sem flash também, meu. Tá sem flash. Tá sem flash aqui, ó. Ajuda aqui, Minerv. Eita, doidão. Ah, ele, ó. Deve tá indo para cima, velho. Trincar aí esse arauto e tal, é. Eu vou entrar aqui, vou entrar aqui, vou entrar aqui. Da pra gente roubar o Red aqui, hein. Da não? É mágico contigo, é. Eu tô no dragão, hein. É, da não. Beleza. Eu vou dar o Clear aqui na... Pai de baixo. Eu posso colar aí, hein. Tá só, tá só. Não, não, não. Não quero comprar não, não quero comprar não. Quero clean aqui, só meter o pé mesmo, Pai. Lili entrando na minha jungle ali, da parte de cima. Nossa, sem flash. Eu quero pegar ela aqui, não? É, eu vou aqui, eu vou aqui. Eu pego ela aqui, ó. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Boa, tá. Sem flash ela, tá? Ah, pois tá sem flash mesmo. Eu tô fechando a minha equipe. Nossa senhora, velho. Muito rápido. Eu tô aqui. Não consigo, não. Você mata, Fizz? Oi, o Jayce tem TP? Não mata, não. Semana nenhuma. Tá. Botei bot aqui. Tô zoe, tô zoe. Ai, tô morto, meu bruxo. Tô indo reto mid. Vamos ver se a gente... Ó, vai volta. Tá sem flash. Ah, tem flash. Eu botei um pouco mais aqui nos chaves. Vinha sem flash, vinha sem flash ainda. Dá votar agora. É isso, cara. Vinha sem flash. Tá de boa, é? Tô sem flash azul ainda. Ah, tem flash no W. Só tem um flash do W. Tem flash no W. Eu começo esse... Esse arauto aqui. Tá garantido? Não, não, não. Nossa, eu tô muito fodido, velho. Eu posso ir indo pro B. Pô, tá muito ruim. Tá achando de estar arauto não, tá? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Boa. O Brown tá no fim da chama aí atrás. Eu vou dar beta de pode. Caralho, deu muito sorte isso aqui, viu? Eita, eu falei... TP top. Vou ter que TP aqui. Eu não apareci ainda, tá? Nerf. Ok. Jace aqui com... Tô indo indo, tem indo. Tô indo indo. Tô indo indo. Vai no Jace? Vai no Jace? Diria que tem flash. Eu flechei ali, mas eu flechei atrás de mim. Não, Jace não tem. Jace não tem TP. Boa. Caceta aí, o top é? Eu tenho arauto aí, viu? Dá pra levar. Ele não tem TP. Pode já, pode ter abrido reto. Vou só aclinar aí, se eu conseguir. Ah, tá sem flash, tá? Tá. Fora eu embora. Tô indo embora. Pô, tu não acha que a gente podia ter roubado isso aqui não, Minerva? Ahn, podia. É que eu só não... Quis atrasar mesmo. Vai ter dragon em minuto e vinte. Vou dar base aqui, então. Tô de boa. Vai ter ninja aqui. Vai ter o dragon aqui agora. É, eu tô indo aí. Ó, tá aqui, olha. Ah, que isso? Os caras morreram? Vai der. Não, tô de boa. Só TP. Coitado aí. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui também, velho. Eu morri agora. Eu morri agora. Tá, tô de boa. Eu tenho que ir pro top. Tem um overzinho aqui. A gente joga pra cima aqui, hein, pô. É uma boa fogar, uma boa. Pra não bater. Bateu, tá? Continuou, homem. Ele vai dar B. Tá ótimo já. Eu vou puxar essa aqui e vou dar recall. Ok. A Lilia tava por aqui, velho. Eu vou dar pra ver com você, Minerva. Você avisou. Tanto eu entendo. Não sei o que vai não fazer. Um minuto e meio era alto. É bom a gente controlar topside já, viu? Eu tô indo aí. A gente afogou pra cima, tá? Se ele bater nessa wave aqui, ele morre. Ele morre, ele morre. Ah, eu estava chastando ele. Morre aqui. Ative o boost já. Ele tá sem flash, tá, esse cara. Tô cortando ele aqui. Tô com você aqui, Naut. Tô com você, Naut. Olha aí o kill. Tô com ele aí. Tô com ele. Tô com ele. Pegou phase rush, mano. Eu pego ele, eu pego, eu pego. Não, eu vou nem flashar então. Boa. Eu vou pegar top, tá? Tô com o tempo que tá ruim essa vez. Vou pegar teu gromp já. Aham. Eu vou fazer aqui, Maral. Ah, eu vou chastar contigo ainda. Tem não, tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não, tem não. Ó, tem gente aqui. Tô abrindo mid. Isso é dele se quiser, gente. De aqui, vá. A gente vê, eu tenho tudo. Pode catar lá o gromp ainda. Vou pegar. Você tem DP? Tenho. Eu posso pegar o lobo também, de boa? Aham. Bacana. É uma vigina aí. Com o guard flanco aqui e tal. Beleza. Marona. Pode ir indo, pode ir. Pode ir, pode ir. Tá, eu vou tirar o guard. Tá. Cara, Zoe tá top. Acho que vocês garantem o arauta aí. O drink de blue aí, mano. Eu gastei o smith. Nossa, boa velho. Caralho. E a Zoe tá aqui, tá? Tem ninguém. Tá, vou pegar o save aqui e vou roubar de um do cara todo, mano. Aham. Tem red aí. Eu roubo aí, roubo aí. Vou pegar o brawn. Eu acho que foi realmente o flash da Zoe e... E foi o flash da Zoe. Cara, os cara tão puto aí, viu? É. Os cara tá de cobrar, tá, Minerv? Tá aqui, ó, o brawn. Tô vazando, tô vazando. Vou exportar a usada. Não come a lutar sem mim. O Lord of the Warcraft é tão bom. Você não pode perder isso. Você não. Pode pegar. Pega essa do mid aí, eu vou pegar o hatch. O El tá aqui um pouco noito. Tá dando uma brincada aqui, mano. Tô com a Nilha. Tô no brawn, El, tô no brawn, tô no brawn. Tô com o brawn. Tá sem flash, o Halyz. Cuidado. Que isso? É a lupa do foboi. É o buff do cowboy É o buff do cowboy Caralho, o oil ta sofrendo aqui Tão fazendo baralho aqui rapaziada Eu colo aqui Vocês fazem ai como é? Mas dá pra fazer, dá pra fazer É só você tá? Eita, dá pra dar flash no que? Que porra é essa? O oil capeta Cancela essa merda O capeta Eita O cara cancelou meu que? Nem sabia que dava pra fazer isso É alto, cuidado ao teatro É o team Eu vou parar a zoe aqui Caralho que dano Achei que ia matar Tô colando Eu tô com a zoe Eu tô com a zoe Olha o brau, olha o fogado Eu tenho flash Peguei o jace aqui também 10 ult Eu tenho só pot aqui 10 low Oil Minerva Oil Minerva Oil Minerva Capeta Good night GG Bom jogo mano Bora, bora Mais uma vez Vocês estão live? Ou cê dois Não Minerva Vixi Vixi Tchau 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 Tchau